a minha tela aqui, eu não enxergo vocês, então bota teu microfone e pode me interromper aí a hora que vocês quiserem. Eu também não vou conseguir acompanhar o chat aqui pelo tamanho da tela. Sim, pode deixar que eu vou mediando isso. Beleza. Eu quero aproveitar e te introduzir daí, já que a gente está iniciando a gravação agora, tá? Tá bem. Bom dia a todos. Então, quero aproveitar a oportunidade já para agradecer o professor Wilton que trouxe os alunos da gastronomia para essa palestra que vai ser bem interessante. Então, nós temos como convidado o professor Vanderbal Duga, que é bacharel e mestre em turismo, doutor em geografia, tem pós-doc em hospitalidade, é coordenador do programa de pós-graduação em turismo da Federal do Paraná, está como diretor de comunicação da Amptur, trabalha e atua como professor e pesquisador com ênfase em enoturismo, cultura, patrimônio do vinho, ruralidade, planejamento e gestão do turismo e alimentos e bebidas. Então, é uma honra, é um prazer imenso receber o Vander aqui hoje, que é uma referência para a gente que estuda enoturismo e me inspirou muito, me inspirou muito para o meu mestrado, para o meu doutorado também. Então, já aproveito para agradecer também que o Vander tenha encontrado na agenda dele esse momento para conversar conosco. E passo a palavra para você, tá, Vander? Obrigada. Joia, obrigado, Flávio, obrigado pelo convite, saúdo todos os colegas aí, professores, queridos, já, de longa data, que já nos conhecemos, é uma satisfação, então, fazer parte aqui desse painel, vamos chamar assim, né, uma pena que ele tem que ser virtual, muito bom seria estarmos aí numa sala, num debate, né, com todas as nuances que isso proporcionaria, mas também a virtualização aqui, acho que vai ajudar a gente, né, a fomentar um pouco mais e a difundir um pouco mais, até, do que a gente conseguiria atingir presencialmente. Então, agradeço aí o convite. Gente, fique à vontade, depois, se quiser interromper a todo tempo aqui, porque eu fiz uma compilação, assim, de um material com foco na na demanda específica, assim, na valorização do produto, do produtor local, é um tema já que me interessa bastante, sempre me interessou também, né, porque eu fui produtor também, de vinhos, e sempre defendi bastante a produção nacional, seja qual for o produto, né, a produção nacional de qualidade, eu acho que de qualquer produto ela precisa ser valorizada, né, e eu trabalhei muitos anos esfregando a barriga no balcão, como eu gosto de falar, né, atendendo turistas em vinícolas, né, no Vale dos Vinhedos, depois segui, enfim, a vida acadêmica, então, mas é um tema que, né, que me interessa bastante, já acho que pesquiso, falo dele, assim, há uns 15 anos, né, pelo menos, e muita coisa aconteceu de lá pra cá, né, então é interessante de ver também a evolução brasileira, acompanhar a evolução de outras regiões vinícolas mundiais, né, pegar os casos que deram certo e entender um pouco dos processos e o porquê, né, que muitos destinos deram certo nisso, e há uma série de variáveis aí, a gente vai ver, né, na cadeia produtiva, e já que estamos aqui com o pessoal da gastronomia, hotelaria, turismo, né, eu acho que esse debate vai ser bastante rico e profícuo nesse sentido, e, então, quando a gente pensa nesse processo sempre de valorização de produção, eu gosto bastante de usar, né, o termo, os territórios do vinho, né, numa ideia bastante ampliada de território, onde a gente consegue entender tudo aquilo que está envolto aí na produção, seja na produção e no espectro do cotidiano, daquilo que é mais banal de quem vive e habita, né, um determinado espaço, que são as coisas simples que passaram a ter uma revalorização, por exemplo, né, para quem está lá tirando o leite da vaca, fazendo essas atividades que são cotidianas, em geral, aquilo tem um valor limitado, porque se refere ao espaço do cotidiano para aquelas pessoas que estão aí. Mas quando o olhar de fora vem, acaba dotando aquela técnica, né, de algum valor, como é o caso do turismo, quando o olhar de fora, né, o olhar do turista chega e acaba endossando e valorizando, então a gente tem, né, um outro tipo de valorização dessa técnica que está aí. E é por isso que é importante a gente compreender essa noção dos territórios, do vinho, ou da noção de território mesmo, para que a gente consiga perceber as diferentes nuances nisso, né, e interpretar os territórios dentro do seu processo de evolução. e não necessariamente comparando diferentes territórios, né, a gente sabe que cada espaço, cada, né, território produtivo tem o seu ponto de partida, né, tem um ponto de partida específico, e essa noção de ponto de partida também, ela é fundamental de a gente ter, porque a gente tem uma série de discursos, discursos de poder aí impregnados, né, então quando a gente se refere a um espaço de produção, por exemplo, nós estamos falando a partir de quem e desde quando, né, por isso que essa noção, assim, das coexistências do espaço, ela é fundamental, porque senão a gente acaba hierarquizando os elementos da cultura e acaba deixando de valorizar aquilo que é banal, aquilo que é cotidiano, e que tem tanto valor quanto aquilo que é mais sofisticado do ponto de vista da técnica, né, e vamos pegar, por exemplo, o exemplo da gastronomia, da cozinha popular, hoje incorporado toda a minha, as cozinhas de rua também, e daquilo que a gente chama erroneamente de alta gastronomia, quando a gente tem que falar de alta cozinha, né, que é a sofisticação da técnica, e não hierarquia de cultura, então é um termo que a gente precisa sempre voltar, né, para a gente entender essa nuance dentro do ponto de vista territorial da produção, e depois eu vou trazer um conceito também de enovastronomia que eu acho que vocês vão achar interessante, que vai casar um pouco com essa noção aqui que a gente vem falando. Então, o espaço sempre das coexistências, das multiplicidades, né, uma autora Dóren Márcia aí que trata dessas questões, eu acho, gosto bastante dela. E também entender o território é importante para que a gente conheça os agentes desse território, quem são os agentes do território do vinho, né, vou bater aqui, enfim, aqui as nossas regiões mais próximas ao vivinho, a metade sul, a campanha, as regiões de altitude aqui de Santa Catarina, né, é importante entender os papéis dos agentes no território para que a gente não tenha uma sobreposição de atividades e conflitos de interesse, né, vai ter sempre algum tipo de conflito, de disputa, a gente tem uma série de agentes atuando aí, sejam institucionais ou algum tipo de voluntarismo ou mesmo com interesse totalmente comercial, consultorias e assim por diante. Então, territórios são espaços de conflito sempre, né, eles sempre carregam uma noção fronteiriça aí, mas é importante desenhar esses papéis para pensar estruturas de governança no turismo que possam aportar diferentes olhares e consigam conjugar esses agentes e diferentes atores aí do espaço, né, então é um processo interessante e fundamental para a gente entender. tem um conjunto de, entendeu, conjunto de técnicas que eu chamei de permanências, uma pesquisa recente que eu fiz de pós-doutorado sobre o slow food no Brasil, né, permanências, aquilo que fica, né, a dotação das técnicas e que está mais ou menos formalizado, às vezes, seja num caderno de receita, num dado, ou mesmo na memória, às vezes, das pessoas. e os territórios conjugam, né, e essa soma de conflitos, tradição e inovação, tradição versus inovação, e a gente vê materializado no campo do vinho isso nas indicações geográficas, as denominações de origem, nas novas e também nas velhas demandas. Então, a gente vê, por exemplo, a gente importou modelos, né, de certificação, as indicações geográficas, as denominações de origem, são praticamente modelos todos importados com suas delimitações físico-geográficas, porém, descontextualizadas um pouco dos processos culturais que estão aí imbricados, né, no território. E não tem como fugir, por exemplo, do próprio Vale dos Vinhedos, pelo protagonismo que ele teve nessa questão, e por antecipar uma série de conflitos que outras regiões vinícolas também, provavelmente, vão passar nesse processo de maturação da sua produção. como, por exemplo, o conflito de paisagem, né, as novas paisagens vitícolas versus as velhas paisagens vitícolas. Velhas paisagens, as paisagens da latada, que tem um legado, um histórico, né, Itália, Pérgola, Os Mouros e tudo mais, com essa nova viticultura que é um pouco estandardizada aí, mundo afora, espaldeira, linear, que é o que se busca em termos de viticultura competitiva, também, de qualidade, né, mas não deixa de ser uma relação, relações conflituosas que a gente, do ponto de vista do turismo, acaba tendo que entender para administrar, já que tudo é objeto de troféu de viagem, né, que é a fotografia, e tudo acaba sendo objeto também de turistificação dos lugares, né. Bom, por isso que é importante também a gente compreender o vinho como patrimônio, né, ele catalisa a função territorial, ele faz com que as pessoas fixem, né, e se redesenvolvam, se desenvolvam economicamente, ou ele é responsável por processos de redesenvolvimento rural, a gente vê essa emergência econômica em novas regiões vitícolas, a gente pode pegar o caso da Serra Catarinense, pode pegar a própria Petrolina, né, no Nordeste, agora a gente tem ainda a divisa entre São Paulo e Minas, Espírito Santo do Pinhal, também uma consolidação de uma nova viticultura aí, São Roque em São Paulo com uma qualificação agora recente da produção vitícola e também nos aspectos do enoturismo, então, o vinho, ele vai se, o vinho, né, a viticultura como um todo vai se consolidando nessa função territorial, começa a fixar agentes ali que acabam incorporando vários elementos, então, voltar à questão do vinho como patrimônio, né, o olhar do outro acaba endossando aquelas práticas internas e isso passa por um processo de patrimonialização que pode ser mais formal, menos formal, enfim, a gente pode ir para uma série de conceitos nesse contexto do patrimônio. Então, há uma territorialização desse processo quando a gente vincula esses agentes no território, por isso que a gente fala que vender no turismo é vender uma experiência territorial, já que tem um conjunto de agentes envolvidos com os seus papéis aí dividindo o mesmo espaço, né, e não, e que não é menos conflituoso do que outros. Vale dos Vinhedos, por exemplo, os conflitos de paisagem estão assim num nível em que mercado imobiliário todo tem se apropriado da vista para, né, então se vende apartamentos com vista para os Vinhedos, vista para o Vale dos Vinhedos, sacada para o Vale dos Vinhedos, né, então a paisagem ela tem sido um agente de valorização imobiliária, na viticultura também, a gente sabe que em centros urbanos isso já acontecia, né, inclusive isso pode ser calculado em termos financeiros, mas no Vinhedos a gente não tem esse cálculo ainda, né, um desafio para que se possa fazer, né, essa valorização para definir qual é o valor da paisagem, qual é o valor monetário da paisagem, inclusive isso pode ser um argumento para a própria preservação dela, né, quando a gente consegue monetarizar, monetarizar é fazer com que as pessoas ou os agentes imobiliários entendam o papel da preservação e que não vale a pena construir um condomínio, por exemplo, né, para verticalizar ou ampliação, a gente tem ampliação do espaço urbano, avançando o espaço rural e assim por diante, né, então é bom olhar para as regiões, assim, também consolidadas do ponto de vista da viticultura para verificar esse tipo de conflito que se estabelece, que mecanismos a gente pode usar para proteger, mecanismos às vezes legais, como os tombamentos, proteção de paisagem, planos diretores, rurais e assim por diante. Bom, vou passar um pouco nessa questão aqui territorial, a gente está escrevendo um artigo sobre a Winescape agora, um framework sobre, né, do que é o entendimento ampliado dessa perspectiva do Winescape, com a Sarah que está aí também nos assistindo para um livro de uma editora inglesa, e a gente está se apropriando um pouco mais dessa ideia do Winescape, né, como um entendimento de uma experiência total da paisagem vitícola. A paisagem, gente, vocês vão, eu vou falar bastante dela, né, nessa apresentação, porque todas as pesquisas de anoturismo colocam a paisagem como o segundo elemento mais importante das regiões vitícolas. O primeiro, evidentemente, é o vinho, né, o vinho, os seus subprodutos, depois é a paisagem como um elemento estético na composição da experiência turística. Mas não é só essa paisagem, a paisagem do vinhedo que a gente está habituado a fotografar, ver na fotografia, o que é amplamente reproduzido nas regiões vinícolas, mas também todo o modo, o modo de vida que está ao redor do vinho, né, um estilo de vida que tem ao redor do vinho. Então, pode ser os aspectos internos das, das, das vinícolas, né, a decoração, o cenário, a construção do cenário que a gente fala, a ambiência do espaço, né, pode ser também elementos da própria arquitetura do vinho, que hoje também é um elemento gerador de demanda, né, a gente vê essas capitais internacionais do vinho, às vezes, né, grupos empresariais contratando arquitetos de renome para que consigam fazer estruturas, edificações que por si só sejam geradoras de demanda, né, em Rioja, a gente vê isso, Mendoza muito forte, o Brasil está começando, né, com essas arquiteturas e também, às vezes, uma arquitetura totalmente integrada à paisagem, usando elementos locais, dialogando, assim, na linha do horizonte com, com, com a geografia, né, física do espaço, então, isso é bastante interessante e pegar e analisar esse, esse winescape de forma mais ampliada. Então, provar, conhecer, reconhecer o vinho, aprender sobre o vinho, sua ligação com a gastronomia, descobrir todo o ambiente que envolve a produção, espaço rural, aquela ideia idílica que nós temos, né, do rural, o ar puro, a paisagem, a comunidade, o estilo de vida, a simplicidade, o bem-estar, as festividades ligadas às tradições, interagir com os produtores, a ideia de autenticidade que isso, que isso dá, isso é constantemente trabalhado pelos produtores, né, deixam lá o patriarca da família, só, todo dia passeando na avenida com uma tacinha, só para fazer fotografia com turista, né, os meus parentes lá da casa do Valduga fizeram muito isso por, fizeram por 30 anos com o seu Luiz Valduga, né, enquanto a esposa fazia polenta e galeta na cozinha, e, então, dá essa ideia, né, aquela história que o olhar do dono engorda o boi, é mais ou menos isso que acontece também no universo do vinho, ah, eu falei com o produtor, eu fiz uma foto, eu degustei, ou ele me serviu, ou às vezes é o próprio enólogo, né, e é o proprietário, é renomado, e tá aí, então ele vai, pega com o vinho da barrica, serve, então tudo isso confere esse caráter do autêntico, né, da experiência mais autêntica de quem vivencia uma região. E o patrimônio, a cultura, a arquitetura, a arte do território, tudo isso tá imbricado aí, né, então a própria paisagem a gente pode interpretar por várias frentes, né, num estudo recente aí que a gente fez com o orientando aqui, o Wagner, brilhante, agora ele vai pro doutorado também na Cátedra Unesco de Cultura e Tradições do Vinho, ele desenvolveu um pouco dessa interpretação patrimonial da paisagem vitícola, né, fala que é pela via sócio-antropológica, que pode ser do ponto de vista cultural, esse tratamento e análise, né, os valores, as expressões, das identidades que estão ali no espaço, pela via físico-estética, a visão natural, as tipologias de condução de vinhedo, disponibilidade de materiais, insolação, enfim, uma série de elementos físicos aí, e pela via mais funcional pragmática, modelos internacionais, a mecanização, aquilo que tá voltado pra uma racionalidade econômica de todas as atividades, né, não só também da atividade do vinhedo em si, da produção do vinhedo em si, às vezes nós temos uma série de elementos integrados coexistindo, a gente pega, por exemplo, a Campanha Gaúcha, a metade sul do Rio Grande do Sul, a Serra do Sudeste, a gente tem, por exemplo, vinhedos integrados com o nosso Pecã, a gente tem oliveiras com vinhedos, né, já tem vários estudos, a gente mesmo publicou um estudo sobre o livro Turismo, né, o Rio Grande do Sul começa a vender as experiências de turismo com produção de azeites, a oliveira, já como um produto turístico mesmo, e às vezes a ovinocultura, né, também integrada a esse processo dos vinhedos, e tudo isso compõe essa paisagem cultural do vinho. Isso é matéria-prima aí para o proenoturismo, como a gente fala, né, e quando a gente mata essa paisagem, seja ela a paisagem cultural tradicional, sejam as paisagens novas, né, a gente acaba matando a galinha dos ovos, e me entristece às vezes voltar para o Vale dos Vinhedos e ver que aquele circuito todo tem virado, ou está virando uma avenida das Hortências, que liga Gramado, Canel, né, isso acaba escondendo, de certa maneira, essa paisagem do circuito, né, deveria haver até alguns mecanismos, assim, de proteção maior dessa coisa mais aparente da própria paisagem, né, aquele turista às vezes que passa mais desatento, ou que não permanece por muito tempo, né, tem, está cheio desse, a gente vai ver até essa classificação aí desse tipo de turista, aquele que tem a oportunidade de visitar, vai passar, não vai conseguir usufruir dessa paisagem, né, tanto quanto aquele que vai passar mais tempo por aí, por uma região vinícola, então, é sempre um objeto aí de preocupação, né, alguns conflitos, né, a gente sempre fala uma paisagem anula a outra, elas são representações, né, quando a gente entende que elas são representações, a gente entende que existe uma cultura materializada no processo de construção daquela paisagem, né, eu falo que os viticultores, os agricultores, eles são produtores de paisagem, só que eles não são remunerados pela construção dessa paisagem, eu acho que é uma dívida que o turismo tem com o produtor ou viticultor, ou qualquer tipo de produtor rural, que é quem, de fato, molda a paisagem rural, né, nós temos uma série de paisagens que são tombadas pela Unesco como patrimônio, isso começa no mundo do vinho, e depois, esses processos são desencadeados para outras culturas agrícolas, então, não sei como o turismo poderia, para além desse consumo local que ele gera, remunerar esses construtores de paisagem no espaço rural, para que eles possam ser mais valorizados em todos os sentidos, né, bom, eu botei aqui oito regiões, são várias, hoje são 20, mas tem várias regiões vinícolas que são tombadas, né, como patrimônio, a última foi as colinas do Prosecco, desculpem, se não me engano foi 2019, eita, tá faltando espumante aí, viu, as bolinhas para limpar o paladar aqui, excesso de água e ferrugem, vai enferrujando, né, desculpem aí, galera, a falha técnica. Então, as colinas do Prosecco, e a gente tem casos dessas paisagens emblemáticas que são mantidas exclusivamente pela geração ou pelo produto econômico gerado pelo turismo, um caso enoturismo, o caso de Lanzarote é bem interessante, tem vários artigos publicados aí, para quem quiser se interessar mais sobre, nós já sabemos um pesquisador há uns três anos aqui na UFPR, que estava pesquisando também essa questão dos vinhedos das nossas paisagens vitícolas, porque o Brasil tem paisagens vitícolas únicas no mundo, né, a gente compõe cenários completamente diferentes, vinhedos em restos de Mata Atlântica, ou da própria floresta de Araucários, essa mistura toda, essa composição, a gente tem o plátano, que é um elemento exógeno, integrado, o eucalipto, como corta-vento, as tradicionais, com as taipas, esses montes de pedra também circulando e delimitando as áreas rurais, mas também delimitando o vinhedo, compondo tudo isso, nós temos formas de puxar o vinhedo que são únicas no mundo, sustentadas com pedras, com arame, né, coisas que se perderam também há anos, né, em regiões tradicionais, pelos processos de inovação todos, então, isso seria fundamental de ter, né, digamos, todo esse registro aí. Bom, mas, enfim, o caso de Lanzarote, que é uma paisagem vulcânica aqui, economicamente, seria inviável pensar numa viticultura do ponto de vista da produção, da técnica, exclusivamente, mas do ponto de vista da paisagem, da geração de demanda, né, enfim, isso aqui é uma técnica milenar, praticamente, de cultivo do vinhedo, mas que aí tem uma série de estruturas ao redor dos vinhedos, né, que, que sustentam isso, ou que são sustentadas também por ele, pousadas, restaurantes, né, mas que exploram esse cenário paisagístico, então, mais com o interesse próprio do turismo do que propriamente como viabilidade econômica de uma viticultura, né, inclusive com variedades, talvez não sejam as melhores variedades que possam ser produzidas ali, mas como tem todo esse trato cultural e histórico, isso se mantém também, na região. Não vou ficar desfilando conceitos aqui, mas eu queria só destacar dois elementos, assim, recentes, né, enfim, de pesquisas, o primeiro, a que eu trabalhei em 2007, essa relação do encontro com quem produz uvas e vinhos, a relação e o caráter de autenticidade que isso gera. A gente vai, visita, né, regiões vinícolas, mundo afora, e muitas vezes nós temos a sensação de ser só mais um turista no meio de um volume gigantesco de turistas, né. Eu sempre falo que o modelo produtivo do vinho define o modelo de turismo adotado pela vinícola, pelo próprio empreendimento ou pela região vinícola como um todo. Então, se a região produz, ou a vinícola produz vinhos commodity, o turista também, em geral, vai tendo a ser tratado dessa forma, né. Já quando a gente tem um caráter mais personalizado, uma escala menor de produção, volumes menores, esse encontro, assim, em geral, ele é mais permitido e as experiências de turismo também tendem a ser mais exitosas, as pessoas gravam mais essas experiências na sua memória, né, isso gera um processo de emoção, a neurociência, a psicologia cansou já de mostrar que as emoções, nós gravamos aquilo que gera emoções, né, quanto mais fortes essas emoções, mais tempo essa referência vai ficar gravada na nossa memória. É assim, por exemplo, para os traumas que a gente vive, né, quando a gente, enfim, não sei se já passaram por isso, mas um acidente de trânsito, aquele negócio fica, sabe, sei lá, por quanto tempo, né, e para as experiências positivas também, no turismo, a última experiência positiva que a gente teve, a que gerou mais emoção, vai ser a nossa próxima referência para aquilo. Então, digamos que a minha hospedagem tenha sido maravilhosa, num hotel, enfim, numa pousada de charme, seja lá onde for, essa experiência ela vai se tornar a minha próxima referência de qualidade, de experiência como um todo e de vivência. Então, a gente sempre fala em maximizar as experiências positivas no turismo. O turismo não é diferente, sai com a mesma lógica. E esse é um conceito do Wagner, né, foi meio orientando aqui, ele é sommelier, tem uma experiência internacional grande, ele é cozinheiro também, se formou em gastronomia, tem 12 anos de cozinha na Argentina, e assim por diante, tem uma escola de sommelier aqui, e ele tem uma sensibilidade muito grande para essa coisa do vinho, de toda a degustação e para os outros sentidos que são evocados no processo da experimentação, né, seja do estar numa região vinícola, seja a degustação técnica como um todo. E o trabalho dele foi bem legal, porque a gente fez alguns focos grupo, né, botamos grupos focais numa sala, projetamos imagens de paisagens, de experiências vitícolas que essas pessoas tinham vivenciado, e elas responderam, né, a todo questionário sobre efeito das imagens e também de uma degustação dos vinhos daquela região. Foram quatro grupos trabalhados, e foi legal, então, deu, assim, eu diria, um conceito novo do enoturismo, né, então ele coloca que fazer enoturismo é transitar entre a interioridade e a exterioridade da experiência, entre o racional que implica na paisagem visualmente apreendida e o emocional que os estímulos sensíveis como os aromas e sabores podem provocar. O enoturismo constitui uma experiência repleta de estímulos sensoriais emanados pelo vinho e suas paisagens, na qual visitantes e anfitriões exercitam o gosto e alimentam emoções, conjugando prazer saber e saber, conhecimento e afetividade, que era uma vírgula, até um ponto, onde saber e sabor se aproximam de forma concreta e não apenas etimologicamente. Então, claro, como trabalhou toda a questão fenomenológica, é uma ideia bastante simbólica de toda a parte do contexto e das vivências do enoturismo. Enfim, aí ele foi construindo toda essa descrição da paisagem sensível do enoturismo no trabalho dele. Então, pegou no vinhedo, quais são as sensações que as pessoas têm, quais são os estímulos, quais são os sentidos acionados e quais são os aromas e os sabores que elas conseguiam identificar. Então, no vinhedo, vejam que interessante, alterações climáticas do terroir, frio, calor, sol, chuva, umidade, orvalho, nas videiras em transição, segundo ciclo vegetativo, flora, fauna, e assim vai. na cantina de vinificação, na planta industrial, vamos chamar assim, a recepção, a prensagem das uvas, as rias encolhidas, a fermentação, né, e assim vai, para cada um dos elementos que compõem o cenário paisagístico, né, ele foi fazendo essa descrição. Depois, a gente juntou isso em algumas números e palavras para quantificar esses elementos e entender um pouco mais essas experiências dos visitantes aí. Então, por exemplo, as sensações nos vinhedos no verão, né, o que as pessoas sentiam nessa estação. Então, o vento, os pássaros, o calor, né, e assim vai. Foram fazendo uma série de descritores aí também no trabalho. Na sala de barricas, né, a madeira, o frio, a sensação do vinho, o inebriante, e aí vai, né, os aromas que as pessoas sentem, aquilo que elas vão colocando, né, no seu processo de construção aí dos dos sentidos. Algumas ideias aí de pesquisa ainda, para quem vai adentrar nessa temática, né, a discussão entre o rural, como é que são as manifestações de enoturismo em regiões vinícolas que ocorrem, que ocorrem em área urbana, né, se é uma expressão só do turismo cultural, o enoturismo é uma expressão do turismo gastronômico, como é que fica isso do ponto de vista da segmentação. Gente, nós estamos falando de 20, 25 anos de pesquisa só de enoturismo, de pesquisa acadêmica, então, essas questões parecem simples e banais, mas quando a gente vai se deparar com a própria literatura hoje, são questões ainda muito em aberto, né, então mostram que a gente tem necessidade, muita necessidade ainda de pesquisar mais o tema, de ter um conjunto e uma densidade acadêmica ainda, ainda maior. mas eu acho que o principal desse winescape ou dos territórios do vinho é compreender essa figurinha aqui que está na tela, que é o enoturista. Por muitos anos as regiões vinícolas afastaram os turistas, né, das suas vinícolas quando, por exemplo, se fazia todo um discurso técnico, né, extremamente técnico para todos os públicos e não necessariamente só para os públicos de especialistas. e a gente sabe que o turista em geral, 70% ou mais talvez dele, não é especialista em vinho. Então, a gente tem uma função pedagógica no enoturismo que é de ensinar esse cara qual é o universo do vinho, né, aproximá-lo do vinho. Então, eu mesmo cometi esses erros na vinícola, né, o cara chegava e dizia ah, porque os polifenóis, porque os taninos, os aromas de frutas vermelhas, as cadeias ramificadas, a antiocianina, se come, isso afasta a pessoa que é leiga. Ela vai ter essa sensação de meu Deus, como é difícil entender vinho, vou tomar uma cerveja, né, isso os turistas mesmo já falavam, a gente tem, fez muita pesquisa também sobre isso. Então, essa capacidade de conseguir adequar o discurso ao perfil do público, ela é um jogo de cintura que é necessário de ter. É necessário discurso técnico? Claro que é, né, você vai receber um grupo de técnicos, de estudantes, de enologia, enfim, ou mesmo de gastronomia, pessoas que são experimentadas no mundo do vinho, é importante, mas para o leigo, para o iniciante, consumidor intermediário, às vezes não, isso se torna chato, e a gente tem que pensar que o eliturista não viaja sozinho, a média de público é de casal com um filho, né, depois eu tenho alguns dados aí para trazer, então, sempre tem alguém que entende mais, alguém que entende menos de vinho, ou às vezes a pessoa que não toma vinho está só acompanhando aí por uma ocasião, ou porque gosta da paisagem, ou às vezes porque quer aprender também. E o que a gente faz com essa criatura, né? O que a gente faz com as crianças em regiões vinícolas também. Quase não tem oferta de atividades atrativas para elas, né? E, então, são questões também a serem pensadas. Outra coisa que é uma reclamação comum de muitas regiões vinícolas, como a gente está em áreas, maior parte em áreas rurais, é a pouca oferta de atividades noturnas nas regiões do vinho. Onde a gente está perto, mais perto de centros urbanos, tudo bem, isso não é um problema. Agora, em áreas mais afastadas, isso tende a ser um problema. Ah, o turista dorme à noite? Será? Será que todo mundo quer dormir à noite, né? Então, a gente tem pouca oferta, inclusive até de experiências, assim, nos vinhedos, de atividades que estejam no ambiente, com iluminações, né? É uma reclamação, assim, bastante comum do gênero turista em regiões vinícolas. Então, é fundamental compreender isso para poder inserir outros elos da cadeia produtiva no turismo e valorizar a produção, a produção regional. Então, a gente tem que sempre partir do pressuposto de que o eno turista não é um especialista, não é necessariamente um especialista em vinhos, ele pode ser um interessado no vinho, ele pode ser um leigo no vinho, ele pode ser um tomador de, um tomador de suco, né? Enfim, e já é muito bom se ele for um tomador de suco porque ele já está consumindo, né, o subproduto do vinho. Então, a gente tem os amantes do vinho, os wine lovers, né, a gente tem os interessados no vinho, a gente tem os amadores, né, aquele que vai por ter uma ocasião aí de proximidade, enfim, e a gente tem os penetras, aqueles que, né, estão aí sem interesse, às vezes atrapalham até o grupo que está todo interessado, né, no vinho e tal, mas ainda assim, é um público que a gente acaba tendo que considerar, evidentemente, ali, e oferecer atividades, né, atividades complementares no conjunto da oferta. Então, tem que entender essa construção desse consumidor todo, né, para as diversas atividades. o perfil do dueno turista é bastante semelhante, em geral, casais e famílias com idade entre 30 e 60, veja que o espectro é grande, né, geralmente com curso superior e uma certa busca por um status social e um estilo de vida. Depois eu tenho alguns dados do consumo na Espanha, do consumidor, aí, dueno turista, vai ser interessante, assim. E aqui, no gastronomia, isso aqui, de uma tese do Roberto, que eu tive a oportunidade de ser banca, Roberto, do grupo de pesquisa, também, lá da, da, ex-UNISC, né, acabou de ser demitido da, da UNISC, nessa processo de virtualização da, de tudo, e da racionalidade econômica das universidades também, ele, ele, ele estudou o contexto da inogastronomia na Áustria e trouxe umas, algumas ideias, assim, trabalhadas lá regionalmente, do ponto de vista territorial, da inogastronomia, avançando um pouco naquela literatura técnica, né, que a gente tem bastante, chamaria de literatura SENAC, que a gente usa, né, os manuais e tudo isso, então, ele fala que a inogastronomia é a união dos segmentos sustentados por um tripé que compreende o produtor rural, as empresas, o território, onde são desenvolvidos e aplicados conhecimentos teóricos, técnicos e práticos no oferecimento de produtos particulares e de qualidade aos consumidores finais. Pode-se dizer, então, que a inogastronomia é o alicerce territorial para o desenvolvimento do turismo e vinhos da gastronomia nas regiões vinícolas, né, então, é uma perspectiva bastante ampliada da inogastronomia e eu acho que a gente tem um desafio nesse tema, né, particularmente no, na América Latina, eu acho como um todo, ainda, embora a Argentina, a Chile já trabalhe em isso, talvez um pouco, um pouco mais de consistência ainda do que, do que a gente, do que a nossa literatura brasileira nos oferece nesse sentido, né, eu acho que a gente tem oportunidades muito grandes de desenvolver, de desenvolver ideias ao redor da inogastronomia, se a gente considerar os territórios gastronômicos também produtivos, então, acho que esse olhar, ele precisa ser ampliado aqui no nosso país, em toda a América Latina, para trabalhar melhor a nossa oferta da inogastronomia. a gente pode trabalhar com música, os regionalismos, o contexto das próprias paisagens, aquilo que tem nos territórios produtivos, né, a gente sabe, falávamos antes aqui da nossa conversa da internacionalização da nossa gastronomia, e que agora se volta para para aquilo que é nosso, né, a gente sempre fala que o futuro da gastronomia no Brasil está no passado, e não no trazer o salmão do Chile, trazer, enfim, ficar, né, incorporando, a gente pode usar a commodity, mas a commodity do ponto de vista da técnica, né, da técnica de cozinha. Agora, o que os nossos biomas nos oferecem, que a gente desconhece no Brasil, é uma, né, é um absurdo, e os países que têm uma oferta inogastronômica, gastronômica diferenciada, fizeram a lição de casa, né, é só olhar os últimos 20 anos, o que aconteceu no Peru, aí, para a gente entender, né, que é uma reprodução daquilo que a França fez, do que a Itália fez, do que Portugal fez, do que a Espanha faz, do que, enfim, né, reprodução, mas assim, nos modelos e na realidade local dessa produção. A gente ainda precisa, né, fazer esse dever de casa, e acho que estamos avançando aí, né, devagarzinho, a gente está avançando. Alguns dados aí, só a gente, então, do enoturismo, existem muitas rotas, a gente pode fazer um roteiro internacional por dia, aí a gente não vai vencer, né, e aumentam na medida em que novas regiões vinícolas se estruturam, se estabelecem, né, a gente vê agora a produção de espumante no sul da Inglaterra, o aquecimento global permitiu, os espumantes chegando aqui, altamente competitivos, né, há 20 anos não conseguiam produzir, hoje conseguem produzir, então, existem esses ciclos climáticos também que vão interferindo na dinâmica da produção vinícola, e da emergência de algumas regiões, e no sumiço de outras também, né, a champanhe enfrenta problemas, com aquecimento global também, enfim, a oferta francesa tem cerca de 5 mil vinícolas abertas ao público, 82% dos enoturistas são europeus e dos países importadores. O mercado do enoturismo pode representar de 15% a 20% das vendas. Hoje deve ser maior, esse aqui do livro da Sofia, Sofia da Cátedra também, ela esteve em Florianópolis no evento em 2013, que a gente organizou com as duas cátedras Unesco, muito competente aí. A França não é o melhor exemplo de enoturismo, embora seja destaque, né, na produção vitícola, hoje, em termos de modelos de enoturismo, Espanha e Portugal estão, assim, junto com a Califórnia, com todas as suas regiões vinícolas, estão na vanguarda da construção, da dinâmica das experiências, de entender a cadeia produtiva e somar os elos, valorizar a produção, os produtores locais também, né, a gestão do destino também. Estão aí, embora a França tenha sido protagonista aí na década de 30, com o primeiro roteiro gastronômico, e no gastronômico, que é a ruta dos Grands Cruces. A Espanha, gente, então, alguns dados aí também, recentemente, esses dados aqui são de 2019, 2 milhões e 960 mil turistas distribuídos nas regiões vitícolas aí, as principais dela, Rioja, Ribeiro del Duero, Priorat, enfim, outras aí também que estão emergindo a passos largos do ponto de vista da experiência do enoturismo, né, Jerez também, que já tinha uma produção consolidada, tem umas experiências muito interessantes também, ofertadas aí para os enoturistas. Eu não sei por que que eu botei aqui 2,6, 2,9 milhões de turistas, acho que só um erro que eu vou ter que, eu vou corrigir. Gente, 2020 há uma expectativa, né, de queda brusca em todas as regiões vitícolas, todo dia, se vocês não se cadastraram, se cadastrem na OIV, na Organização Internacional do Ouvido Vinho, para receber as newsletters deles, e todo dia a gente tem matéria sobre o impacto aí, né, da pandemia, seja no consumo, na exportação de vinho e também no enoturismo. Então, é pesado, o impacto é grande, né, a gente fala na cadeia gastronômica, em torno de 30, 35% dos restaurantes sumiram do mapa já, e nas regiões turísticas, esse dado pode chegar a 60% pós-pandemia. Então, são impactos grandes aí, né, que vai levar muito tempo para se ter uma retomada. Então, em 2016, por exemplo, na Espanha, essa aqui era a oferta de enoturismo, no total de vinícolas nas regiões e os museus de vinho. Então, vejam que são 29 museus de vinhos distribuídos nas principais regiões vitícolas da Espanha. E, para a gente, ainda só como novidade, né, a ideia de museu de vinho, a gente tem uma ideia bastante antiga de museu, daquela coisa estática, que a gente vai para ver coisa velha, né, também a gente tem que pensar nisso de outra forma. a gente vai, por exemplo, para Borgonha, a gente tem museus do solo, né, onde tem toda a geologia trabalhada, mostrando as eras, tudo isso em projeção, ou ali fisicamente, então, a gente tem uma série de elementos ainda para desbravar nessa questão aí. Aqui é um pouco da distribuição, da demanda de 2018 entre as regiões vitícolas espanholas, vejam Jerez aí despontando também, como destino. Bom, vejam esses dados que interessante, interessante, em termos de números absolutos, e eles refletem, de fato, a média de gasto e de permanência também do turista internacional, de enoturismo. Um dado que é curioso é que os enoturistas, gente, eles são provenientes dos países em que os países exportam vinho. Por exemplo, o principal enoturista argentino é o brasileiro, né, e o Brasil é um dos maiores importadores de vinho da Argentina, né, é gigante a nossa importação de vinhos da Argentina, tanto que a Argentina desenvolveu algumas estratégias para atrair o público brasileiro com maior facilidade, como os voos diretos, vocês tiveram aí, né, em Florianópolis, voo direto, Buenos Aires, Mendoza também, ou só com uma escala, uma conexão ali também, né, para Mendoza, e essas, os vales aí deles. Houve muito intercâmbio também de estudantes com a Universidade Nacional de Cujo, com o Brasil, estudantes tanto de enologia quanto de turismo, para aprender a linguagem enológica em língua portuguesa, para atender o público brasileiro, eu mesmo recebi a Carla aqui, que treinou muita gente nas vinícolas da da Argentina, na Universidade Nacional de Cujo, para atender os brasileiros, que estava crescendo muito nos últimos dez anos, assim, cresceu muito a demanda de brasileiros lá, então eles se capacitaram muito rápido para atender isso. Então vejam na Espanha, né, a despesa média do turismo do vinho em 2017 atingiu a média de 156,6 euros o dia, em comparação com 144,3 no relatório anterior, mas era de 2015, daí. E a estadia média agora atingiu dois dias, 2,65 dias, em comparação com 2,19 anteriores. Se a gente multiplica os 156 euros dia por 2,65, a gente vai ter um total de gasto de 397 euros por pessoa pelo período, né, de dois dias e meio, um pouquinho mais aí. Então, isso aqui entra na categoria de turismo, turismo de luxo, né, tá na, numa tipologia de turismo, de luxo, é o turista, tá entre os turistas que mais gastam, né. Então, é, um valor que está, mais uma vez acima da despesa diária do turista médio, do gasto médio do turista estrangeiro, que é de 129 euros ao dia. Então, é um dado bastante interessante, mas que se repete, né, se a gente for pro, pega os estudos de demanda da Califórnia, eles têm o California Wine Institute, vale a pena vocês acessarem o centro de estatística deles, é muito bom, tem os dados aí, a gente vai encontrar, então, isso é, é meio que lugar comum, o perfil do ano turista no mundo todo, o seu gasto, a permanência e tudo mais. Aqui outros dados da Espanha, em geral, quer dizer, majoritariamente, quer dizer, meio dividido, né, mas com uma pequena, pequena margem, maior para o público feminino, maior parte viaja em casais, em média, 3,8 pessoas, né, por grupo, 47,2% são aficionados no mundo do vinho, 22% é principiante, e 18% apaixonados, então, se a gente somar os aficionados, os apaixonados, aqui, a gente vai ver que é um público bastante especializado, no caso da Espanha, né, no mundo do vinho. Muitos empregados, operários, aqui, eles, é o, é o profissional liberal, né, com 15%, com técnico superior, e 14% aqui, de funcionários, o funcionário deles é o funcionário público. A idade, entre 46 e 65 anos, a maior parte do público, depois, 27% entre 36 e 45 anos, o que fecha, mais ou menos, naquela escala de tempo dos 30 aos 60, que a gente comentou um pouco antes. Depois, o planejamento da viagem, 51% deles fizeram a viagem com, planejaram a atividade com pouca antecedência, né, entre uma semana e um mês, 28,7% com menos de uma semana e 15,7% entre um mês e três meses antes. Mesmo que a maior parte também fez a reserva por telefone, o que é curioso, né, na minha cabeça, assim, a maioria faria por internet, hoje, né, praticamente, sem nenhuma intermediação mais estruturada, e 19,5% deles por e-mail. Outros dados aí, enfim, a Itália trabalha forte aí desde os anos 90, mas a Itália também não é o, digamos, o melhor exemplo assim, né, Itália e França, a gente, recentemente, se deram conta da potência que é o enoturismo, das potencialidades comerciais também que ele oferece, porque eles sempre exportaram muito vinho e não precisaram do turista, né, então o turista por muito tempo foi considerado um incômodo, um estorvo, os primeiros estudos aí da literatura dos anos 90, 95, 96, mostram que existia essa interpretação do turista por parte das vinícolas, principalmente em Portugal e na Espanha, perdão, na Itália e na França. Portugal e Espanha é o contrário, né, Portugal aqui, por exemplo, o enoturismo, vinhos e gastronomia, tá entre os dez produtos estratégicos para o desenvolvimento do país, a política de Estado, né, Portugal produz de norte a sul. Portugal tá incrível o trabalho deles, né, também, durante a pandemia, como eles retomaram, selos que eles criaram, né, a própria OMT se apoiou na realidade deles, enfim. Gente, a Califórnia também vale a pena tentar, né, vejam de dois mil e dois mil e dez, dado de dois mil e dez, do Michael Hau, tínhamos quatro vírgula cinco milhões de turistas. Vejam o salto para dois mil e dezoito, vinte e quatro milhões de turistas por ano. Então, é um salto significativo, né, com muitas atividades de entretenimento, lúdicas, facilidade de transporte para se chegar nas vinícolas, filmes, né, que incrementaram aí muito a demanda do turismo, o caso do sideways, entre outros, que foram filmes comissions, né, aqueles filmes patrocinados pelo destino para movimentar a cadeia do vinho e também do turismo. O perfil do visitante na Califórnia é consistente com a demografia de quem bebe vinho. A média de idade dos visitantes é de 43,9 anos, com os baby boomers, representando 39,5%, depois de Incheri, os millennials, com 36,1%. A maior parte dos visitantes é casado, 68%, reside em uma área urbana ou suburbana e é um pouco mais provável que seja mulher, vejam que bate mais ou menos com os dados da Espanha, e os visitantes da região vinícola da Califórnia são bem educados, têm renda mais alta do que a média nacional de turistas que viajam a lazer. Então, vou deixar os links depois, quando mandar a apresentação, para vocês verem aí. Austrália, Nova Zelândia também, gente, vale a pena ver o trabalho que eles fazem, o incremento, vou deixar esses dados aí todos para vocês. América Latina, há 1 milhão e 600 mil visitas em 2016, Mendonça vem se consolidando aí na oferta com os caminhos do vinho. No Chile, diria para vocês atentarem ao que o MOVI vem fazendo, que é o movimento dos viticultores independentes, com experiências também altamente autênticas, assim, do ponto de vista do enoturismo, ou da viticultura também, no resgate das cepas ancestrais, isso vem acontecendo também na Argentina, algumas cepas, a país, entre outras, que eles tinham que foram deixadas de lado para a internacionalização da viticultura, atendendo as demandas internacionais, tanto que o Mendonça, a Argentina mesmo se destacou no Malbec, o Chile no Carmenere, e hoje eles veem que isso foi um grande tiro no pé, quando a gente se especializa somente numa, numa variedade, né, eles reconhecem isso, estão buscando outros caminhos, a diversificação da atividade, todos nós sabemos que as monoculturas, né, não são benéficas de nenhum tipo, seja da soja, do arroz, seja da viticultura. O Brasil, décimo terceiro, foi o décimo terceiro produtor em 2017, décimo quinto em 2018, a gente teve uma quebra de safra aí, mas com ganhos de qualidade. Vejam, a China, né, a gente vai ouvir falar muito, muito, muito da China, né, a estimativa já de que em cinco anos a China seja o maior produtor de vinhos também, não só o maior produtor de uvas, os investimentos são assim, cinco mil hectares de vinhedos, são coisas absurdas os números chineses, então a gente vai ouvir muito ainda falar da China, a gente encontra vinhos chineses já no Brasil, né, em algumas lojas, eu vi em São Paulo, começou na 25 de março, mas hoje eles têm nas empresas registradas, todas, exportando vinhos para cá, aprenderam com expertise dos franceses, importaram muito a mão de obra qualificada, aprenderam e hoje seguem por conta. a lógica que eles seguiram em outras indústrias tem sido a mesma lógica que seguiram na indústria do vinho. Aqui dados, alguns dados de produção também de vinho, vejam que 63% do vinho é concentrado em cinco países, né, de produção, então, é uma produção bastante concentrada também, né, a Itália hoje ainda como o maior produtor, né, de vinhos, ou foi em 2018, depois França, Espanha, Estados Unidos, Argentina também, né, com a China e Chile aí se consolidando na produção, o Brasil foi o 15º, então, em 2018, com 340 milhões de litros de vinho, mas nós somos principalmente importadores de vinho, né, embora a gente seja o 17º maior consumidor, o vinho aumenta de consumo no Brasil, diferentemente de outros países, tá, mesmo em países consolidados, o consumo de vinho só diminui, né, diferente do consumo de suco de uva e de espumantes que ainda cresce, né, ainda tá crescendo, mas há uma tendência, assim, há uma desaceleração no consumo de bebidas alcoólicas em geral, né, e também de produtos de baixa, de outra, de baixa qualidade, como refrigerantes, assim, nesses países. No Brasil ainda, a gente tem muito espaço pra, pra, pra crescer. Um dado curioso da empresa de consultoria Wine Intelligence mostra que cerca de 1,7 milhão de brasileiros compraram vinho pela internet no ano passado, em 2017, o que equivale a um aumento de 40% em relação a 2016. Houve um incremento também agora durante a pandemia, né, dados dos órgãos nossos, aí, do vinho, da Uvibra, 60% de incremento no comércio do vinho brasileiro, né, seja pela pandemia, seja pela alta do, ou pela desvalorização da nossa moeda também, os vinhos importados estão caros, houve também uma intensificação na fiscalização de fronteira, então o vinho contrabandeado também, né, caiu. O Brasil, 18º importador, e vejam em cidade de 2019, que, que curioso, é, é dado de janeiro a maio, do que o Brasil tinha importado, ó, em 2015, 2016, 2017 e 2018. Vejam só, por exemplo, 2018, né, foram 36 milhões de litros importados nesse período. Em 2019, pelo mesmo período, a gente já tinha importado 60 milhões, mais 60 milhões de litros de vinho. Então, eu não consegui os dados do final do ano passado ainda, para ver, mas deve ter explodido, assim, né, a importação de vinhos no, no país. havia uma estimativa de que 85% do vinho consumido no Brasil fosse importado, isso deve ter passado, né, deve ter aumentado pelos dados de importação. Aí eu botei, né, valorizamos o nosso, o nosso produto, né, uma questão aí para a gente pensar, eu acho que a gente tem que valorizar, valorizar as novas regiões, né, as regiões emergentes, essas são as, enfim, algumas aí de Santa Catarina que estão se consolidando e que estão próximas, Santa Catarina tem uma realidade de polos econômicos distribuídos pelo Estado e não só concentrados, né, na região metropolitana, e eu vi lá, semana passada, estava em Chapecó, aí a gente tem um polo vitivinícola se estruturando aí, crescendo, né, com algumas iniciativas, mega estruturas turísticas sendo desenvolvidas, né, no caso do Costão do Santinho, que anunciou um projeto de um bilhão de reais, investimento de oito anos ali em Chapecó, projeto já aprovado, então deve transformar a realidade do turismo aí na região. Um dos produtores que estava na turma, que foi uma especialização que eu dei aula, ele tem 570 hectares, ele quer ter uma boa parcela também de vinhedos aí na região, num raio, assim, de uns 200 quilômetros, que pega Erechim, no Rio do Sul, até, acho que, Campos Novos, todo um circuito aí que a gente vai ouvir falar, provavelmente, daqui para frente em mais detalhes. Aqui a gente fez um mapa da demanda do e-moturismo no Brasil, são dados de 2016, a gente queria, né, entender um pouco dessa demanda no Brasil, e a gente fez essa distribuição, então, na Campanha Gaúcha, 5 mil turistas, dados de uma vinícola que faz isso, que é a Guatambéia, que é a maior aí que recebe, a Serra Catarinense, 55 mil pessoas, um grande movimento incentivado pela festa da Vindima, ali na Serra Gaúcha, 1 milhão, 400 mil pessoas, São Roque, 700 mil, então, esses dados devem ter aumentado, né, bastante, São Roque é uma loucura, assim, de movimento, também, de grupos, de turismo de massa, o Vale dos Vinhedos, eu tenho que atualizar aqui esse gráfico, em 2019, deu 425 mil pessoas, né, eu acho que tá liberando os 500 mil, vai beirar isso agora em 2021, porque pandemia praticamente não teve lá, né, foi coisa de dois meses que baixou, e aí abriu a porteira, né, povo nem aí, troço foi, foi fervendo, né, meus irmãos tem uma loja lá que praticamente não parou com as atividades. Então, é importante a gente entender que nas regiões vinícolas, né, o eloturismo, ele é produto de história, tradição e cultura, né, aquilo que a gente chama do terroir, né, que o o Wilton colocou ali no começo, a gente chama do terroir turístico, é o nome do nosso grupo de pesquisa, né, o terroir tur, e o laboratório também, ele é produto também da especialidade produtiva, dos saberes, e da capacidade de formação dos arranjos institucionais aí, né, entender um pouco desses elementos que estão em volta do eloturismo, né, como as paisagens, as associações, o artesanato, o souvenir, a hotelaria, né, a média, a grande, a pequena, a hospedagem, tudo isso tá envolvido aí nesse circuito, seja como produto complementar, né, seja como produto periférico da atividade do, do, do enoturismo. Entender que o o enoturismo é gerador de uma sinergia, né, ele faz com que a gente antecipe as tendências de consumo, pela leitura rápida que a gente faz do consumidor, afinal, ele tá lá na nossa empresa, na nossa vinícola, no nosso empreendimento, né, isso é possível, né, acelerar, mudar processos de cultura organizacional, de produtores e regiões vinícolas, e fazer novos incrementos de produtos, estratégias, né, e gerar processos de inovação nesse, nesse círculo retroativo, né, ou o circuito virtuoso do enoturismo, como, como eu chamei quando eu fiz essa, essa figurinha aqui. É, pro vinho também, pro enoturismo vale a mesma lógica de outras cadeias, né, há um encurtamento das cadeias, né, em todos os contextos produtivos, há uma tendência de encurtamento dos eros da cadeia, para favorecer tanto o consumidor quanto o produtor, né, o produtor conseguindo agregar maior valor ao seu produto e o consumidor tendo um produto com valor agregado, mas ainda assim mais acessível de preço, em função da diminuição dos elos da cadeia. Eu gosto de mostrar essa figura da anatomia do cluster do vinho na Califórnia, é um, enfim, um exemplo de união dos clusters vitivinícolas e do turístico, do agrícola, né, quando a gente consegue incrementar as atividades com outros integrantes no processo. É bastante comum a gente visitar, eu já comentei, né, os olivares, outras produções que tem aí, Portugal, a gente consegue visitar fábricas de rolhas e produção de garrafas, né, na Califórnia também, então, todos esses elementos acabam se integrando na atividade turística e compõem uma força sinérgica aí que acaba gerando valor para os destinos e para as regiões. Então, é importante entender essa cadeia, essa cadeia toda integrada. Mesmo nos processos de agregação de valor do nosso próprio produto, como é que eu faço com que o meu produtor de rótulo, né, agregue mais valor ao meu produto e entre em discursos, por exemplo, ah, de sustentabilidade, de um outro tipo de papel ou de um outro tipo de vidro, no caso do produtor da garrafa, da rolha, a mesma lógica, a gente vê uma série de novas embalagens do vinho, aí tem umas oito, dez marcas nacionais agora que estão chegando com vinho, lata, né, então, é importante atentar para toda essa estrutura da cadeia e dos clusters para que a gente consiga integrar esses novos elementos, elas e os produtores, né, valorizando aquilo que é regional. Então, a união dos clusters acaba se somando na política e no planejamento, nas ações de base territorial, na sustentabilidade de longo prazo, né, que é quem molda as paisagens, que é a estrutura mais vulnerável das regiões vinícolas, que é o agricultor, viticultor, né, a gente sabe que muitas indústrias acabam verticalizando todos os processos, assumindo, inclusive, isso, mas se o produtor sumir, provavelmente, boa parte das nossas paisagens acaba, acaba sumindo. Então, a gente fala do ecossistema do enoturismo, né, que é uma união dos ecossistemas do enoturismo, gerando processos de criação de valor, desenvolvendo, eu não gosto muito do termo de sustentabilidade, mas eu diria um redesenvolvimento, né, gerar um redesenvolvimento desses territórios com um olhar um pouco mais, um pouco mais completo, e que envolve, basicamente, esses elementos, né, a cultura, o território, as suas paisagens, o turismo, a ideia de autenticidade, né, gerando competitividade, aí, interferindo também nas políticas que estão presentes aí no, no, no território. Novamente, entender e mapear esses processos, né, e como esses agentes cooperam entre si, a gente fez dois estudos já sobre cooperação no enoturismo, tentando entender como ocorre essa cooperação entre esses agentes distribuídos no território, seja copiando modelos ou trabalhando de forma integrada, né, então, é importante. Atentar para as emoções, né, que a gente falou lá no começo, tentar fazer com que as experiências sejam maximizadas, as positivas, né, minimizar as experiências negativas, para que a gente consiga fortalecer esse modelo sistêmico da experiência, né, com o conhecimento, com a memória, com a percepção do turista, as emoções, e fazendo com que isso gere identificação nele, numa experiência de imersão ativa, né, quando a gente consegue chegar nessa experiência de imersão ativa do turista, é onde a gente consegue fazer com que ele tenha a sensação de ter a noção do espaço e do tempo perdido. É como quando a gente vai ver um filme no cinema e a gente vê, olha para o relógio, meu Deus, já acabou, se passou uma hora e meia, duas horas, eu nem percebi, né, essa sensação que a gente acaba projetando, ou almejando no universo do vinho também. Entender o vinho, né, como um alimento, ali, Scott e Packard, né, botam que o alimento do ponto de vista experiencial é o principal componente da experiência humana, já que ele é uma necessidade fisiológica, né, tanto que as nossas memórias gustativas são as primeiras que afloram quando a gente sai do país, quando a gente vai morar fora do país, né, porque é aquilo que está relacionado a uma necessidade nossa, fisiológica, imediata, né, entender os produtos periféricos, os complementares, né, ou quando o enoturismo é o, como se chama assim, o produto principal. Eu vou deixar para vocês aí uma série de videozinhos de promoção dos destinos de enoturismo, vale a pena ver, vejam esse aqui, por exemplo, da África do Sul e a relação com o processo democrático deles, eles abordam isso, né, nos destinos de enoturismo, o papel do Mandela e tudo mais, na promoção turística nacional. Então, vale a pena ver as emoções, né, sendo trabalhadas em primeiro plano, como eles promovem isso, né, diversas sensações, assim, a fotografia, né, sendo trabalhada de uma maneira muito, muito bonita aí. Então, vou deixar aí alguns desafios para a gente, para a gente refletir ao longo desse, né, desse período, ou para externalizar depois, aí, a gente manter o contato. agradeço a atenção de vocês, desculpem aí o volume de informações, professor, é sempre aquele ser chato que acaba falando demais. Então, obrigado pela atenção de vocês. Ó, o senhor Turcoal está aí? Está. Grande Tiago Savimondo, ilustre presença também. Sim, superiço, tenha um bom tempo. Flávia, Bandeira. Fale, Vilton. Eu só queria mostrar o resultado da pesquisa que a gente fez com o enoturismo, que no, que a gente estava definindo o perfil do enoturista, né, eu não sei se eu consigo apresentar aqui, uma janela. Ali no canto inferior direito. É, eu estou tentando achar, mas ele não está aqui. Se não aparecer, fecha o teu arquivo e abra de novo. O mito, você vai fazer. Eu vou ler aqui para vocês, então, né, o perfil do enoturista aqui que a gente encontrou, idade entre 31 e 40 anos, bem equilibrado, homem e mulher, casado, nível superior, profissional liberal, reside na região, ganha entre 2 e 4 mil reais, bebe vinho uma vez por semana, não participa de nenhuma gremiação relacionada com vinhos, já visitou outras vinícolas, viajava por três dias com a família, em carro próprio e se hospedou em hotel urbano. Motivo da visita foi para conhecer melhor a produção de vinhos, gastou entre 100 e 300 reais na vinícola. avaliou a experiência como excelente e recomendará aos amigos. Então, isso foi uma pesquisa que a gente fez em 7, 8 vinícolas em 2016. Certo? É só para... A gente concluiu, então, baseado naquelas trabalhos da Austrália lá, que é o nosso, é um interessado novinho. Então, ele procura a vinícola para aprender mais, conhecer mais sobre vinhos. Obrigado pela oportunidade de divulgar o nosso trabalho. Legal, parabéns. Importante ter esses dados, importante a gente ter isso em séries, né? O que é a nossa dificuldade, porque pesquisa custa tempo e custa dinheiro. E pneu furado. E pneu furado. É, um pouco de dificuldade de adesão, né, o Wilton, das vinícolas. Fazer uma coleta esporádica ao longo de um período, né? Para a gente conseguir ter uma confiabilidade maior, né, desse dado, né? E uma... Realmente retratar, né, essa variação, né, de... que acontece ao longo do tempo, porque pode estar mais concentrado num tipo de turista num momento, depois muda para outro, né? Então, mais conseguimos, né, sete, oito vinícolas, ele falou, né, eu lembro que, na verdade, são as vinícolas que têm... Então, todas, pelo menos, contribuíram de alguma maneira, né, com a aplicação, né? As que tem, mais ou menos, são as que têm... tinham visitação naquele momento, né? Seram associadas e algumas não eram associadas, então era mais ou menos quase, sei lá, acho que 85%, talvez, das que já estavam com receptivo, né? Então... E vejam que curioso e triste no Brasil, a nossa última pesquisa em escala nacional do comportamento do consumidor de vinhos, ela é de 2008, gente. Olhem o que aconteceu em termos tecnológicos de 2008 para cá. E olha, e olha só, Wilton, foi uma pesquisa bancada pelo fundo VITES, o fundo de desenvolvimento da viticultura, que é recolhido no talão de produtor dos viticultores, né? O Estado, na verdade, o produtor e o Estado que acabaram bancando, repassados para o Ibravin, que contratou uma consultoria inglesa e depois queria vender os dados para as vinícolas. Não é por nada que fechou, né? O Ibravin e tanta picaretagem que fazia, a gente ficou dignado com isso, porque, porque, e assim, gente, tem o Wine, tem todos esses sites, os aplicativos, nós temos um universo para entender do consumidor brasileiro de vinhos que eu fico bastante incomodado, por isso que eu botei ainda nos desafios, né? Um observatório da viticultura e do enoturismo no Brasil, porque tem que ter o dado, né? Para canalizar todas as ações de promoção, de marketing, e fazer com que o produtor, né? O viticultor ou mesmo o industrial do vinho perceba a importância da pesquisa e aposte na pesquisa, nós precisamos mudar a cultura da pesquisa só feita por instituição e dinheiro público. É. Talvez a não existência da série de dados seja por extração da coleta desses dados, né? a gente... Algumas vinícolas que a gente tinha um potencial grande de turistas não respondiam questionário. É, ninguém quer, né? E eu... Fora os dois pneus que furaram, a gente teve que voltar da viagem. As estradas que levavam as vinícolas eram ruins. A Milene comentou aí no chat, né? Também... Desculpe, Flávia. Eu ia falar isso do comentário da Milene. Pode falar, né? É, os vinhos importados são mais competitivos em termos de preço. Eu creio que isso prejudica o aumento das vendas nacionais quando você tem uma mesma qualidade. De fato, Milene, só que, devido à desvalorização da nossa moeda agora, aqueles vinhos Coca-Cola importados que a gente chegava, que chegavam num preço baratinho pra gente, eles estão lá nos seus 70, 80, 90 reais no mercado, na loja. Então, tudo que tem de vinho barato hoje é contrabandeado da fronteira. Esses aplicativos, quer dizer, esse contato que chega do WhatsApp, essas degustações de condomínio com esses caras que vão fazer nas fronteiras, que estão todo o ar oferecendo. Acontece também aqui em Curitiba, não é só um privilégio de vocês aí. Prestem atenção que a Polícia Federal está fazendo apreensões semanais semanais. Contrabando ao mesmo tempo, Milene, a gente tem uma expansão em larga escala da viticultura, por exemplo, na metade sul. E se tem um lugar que a gente vai ter vinho barato e competitivo, são os vinhos provenientes daí. Vejam, por exemplo, essas linhas mais básicas da Miolo, da própria Salton, na casa de até 30 reais. E isso agora deu a, enfim, com a coincidência de uma sequência de três safras de muita qualidade, 18, 19, 20. Então nós vamos ter vinho bom e barato por pelo menos mais uns 3, 4 anos, com a sorte de ter mais uma safra aí no meio de qualidade, provavelmente a próxima também vai ser, quando tem laninha para viticultura é muito bom, né, é período de seca no verão, nas regiões aí mais de altitude. e então eu acho que esse cenário está mudando, sabe, acho que nós vamos ter uma revalorização, uma valorização, aliás, né, do nosso produto aqui regional, produzido, e eu acho que esse mercado agora online já é um indicador disso, né, incremento de 60%, né, do vinho legal, nacional, comercializado, não é pouca coisa. Né? E eu acho, né, como consumidora também, né, que a gente tem uma visão equivocada ainda, sabe, Milene? Porque se você começa a ser consumidor de lojas especializadas ou de empresas que só tem a venda online especializadas, elas têm um preço super acessível com um vinho de um nível de qualidade superior a esse médio aí que a gente vê como um bom vinho importado, que às vezes não é, tá? Há dois meses atrás, o vinho do mês de uma dessas, é uma importadora, mas ele também às vezes tem vinhos nacionais, mas é mais focado no vinho francês, ele estava vendendo o vinho do mês a 48 reais no vinho francês, então a importadora vai buscar, né, naquele mercado, claro, um vinho de qualidade, né, mas ela consegue fazer a mesma coisa com o vinho nacional, né, e jogar o vinho do mês também no nacional, então no mês seguinte foi um vinho nacional, né, era 50 e poucos reais o vinho nacional como o vinho do mês e na caixa você fica com um gratuito, vamos dizer, né, então a cada cinco vinhos o sexto vem no pacote, né, então eles, mesmo sendo importadores, jogam o nacional também, então eles estão buscando, né, esse vinho. Uma outra empresa que eu sou cliente, a Terror Catarina, ela tem vinho de Santa Catarina, vinho do Rio Grande do Sul, uma seleção pequena, né, e tem vinho a 50 reais, vinho de excelente qualidade, né, então não é tão fácil marcar vinhos dessa qualidade no mercado em geral por 50 reais, né, então acho que essa perspectiva está mudando um pouco, como disse o Vander, não só pelas questões de cotação, etc., mas as empresas se especializando, sabe, fazendo esse garimpo, né, no produtor nacional também, para poder trazer esse produto mais acessível para o consumidor, né, porque a gente precisa só, né, chegar na próxima escala de precificação para consumir um vinho nacional, né? Sem contar com síndrome do miojo, né? Total, total, sim. Então, assim, a gente acaba não valorizando um produto brasileiro, ah, porque é produto brasileiro, é ruim e tal, não, mas se a gente tem que começar a prestar atenção, sim, eu comento muito isso com, nas turmas, né, se você pegar um vinho brasileiro e um vinho chileno, por exemplo, na mesma faixa de preço, preste atenção, às vezes a qualidade é semelhante ou até melhor, dependendo do produtor. E essas novas embalagens também, que no começo todo mundo torcia o nariz, veja o screw cap, a tampa rosca, os vinhos estão aí aguentando 20 anos na garrafa com qualidade, coisa que se dizia lá no começo dos anos 2000 que era para vinhos que durariam dois, três anos, né, então, não, a realidade mostrou que não, depois veio o bag in box, agora está chegando as latas, que demorou para chegar aqui também, ou aquele copo de acrílico, já tem também a indústria nacional também garrafando com esse tipo de embalagem, então, às vezes, até para outros usos, o cara quer um vinho branco para botar num risoto, né, não sei se aconteceu com vocês, às vezes, ah, vou abrir uma garrafa, vou ter que tomar, né, às vezes, pô, não precisa ser o melhor vinho para botar num risoto, né, ou numa comida, então, até para isso vai facilitar, e tem espumantes agora 12, 13 reais em latinha, então, nós vamos ter na beira da praia, logo, espumante competindo com cerveja, né, eu vi lá em Chapecó, no supermercado, acho que é o Brasão, é um grande de lá, espumante Terra Nova, da Miolo, produzido no Vale de São Francisco, né, é 16 reais, eu falei, cara, é preço de cerveja artesanal, então, não dá mais para dizer que a gente não tem, a gente tem sim, né, é só a gente descobrir, enfim, alguém nos apresentar, tornar isso acessível para o maior número de consumidores que a gente, que a gente tem, né, agora, claro, tem regiões que vão ter que apostar sempre, em geral, na alta gama, é o caso da região ali, de altitude de Santa Catarina, que é uma viticultura bastante cara, né, que ela acabou de colocar aqui, né, não vi, engraçado, vê exatamente, tá, imagina se você, tá, ontem fui comprar um vinho de presente, comparei, comparei o rótulo, dois vinhos brancos com arrolho de vidro, com arrolho de vidro, e o francês custava metade do preço do vinho catarinense, tá, é, Patrícia, não tem como ser uma viticultura barata em Santa Catarina, o meu irmão deu assistência para várias vinícolas aí na produção, ele é enólogo, né, e vamos pegar o caso, por exemplo, da Vila Francione, em 10 anos, eles tiveram que renovar 70% dos vinhedos já, um hectare, vai, em 3 anos, você distribui, aí pode separar 70 mil reais para botar num vinhedo, entre manejo do solo, mudas, todo o poste, arame e tudo mais, e tem problema com a pérola da terra, tem problemas ainda de aclimatação, tem geada tardia, tem chuva de pedra, então, requer uma série de investimentos no vinhedo que você não tem, por outro lado, você tem frio tardio, você tem maturações excepcionais, você consegue produzir vinhos que nenhum outro lugar do país produz, então, os vinhos que estão saindo daí, você tem que comparar com vinhos importados da mesma faixa de preço e qualidade, não dá para comparar a Ferrari com o Fusca, não dá para botar isso no mesmo pacote, então, é o nosso olhar de brasileiro do produto que tem que mudar, é a história que a gente falou lá antes do chocolate belga, a gente pega um produto com cacau brasileiro e outro que tem um rótulo de chocolate belga, é o nosso cacau do chocolate belga, mas a gente compra o de lá porque tem o rótulo e não compra o nosso cacau, o nosso chocolate daqui, então, é mais ou menos essa mesma lógica, né, e por que a gente não pode pagar caro por vinho brasileiro? Eu cansava de responder essa pergunta na vinícola, para, vamos pegar, e uma vez eu fui até grosseiro com um médico, estava lá, né, e o cara me perguntou, ah, mas o teu vinho custa 50, o outro custa 20, não sei o que, e tal, né, o senhor está desvalorizando só porque é brasileiro? Não, mas o importado, não sei o que, então, então tá, eu vou me consultar com um cardiologista estrangeiro e não com o senhor, porque o cardiologista estrangeiro é melhor do que o senhor, eu não vou pagar consulta com o senhor, o cara foi embora brabo, cara, é a mesma lógica, claro, né, e devolvi, fiz o cara correr, eu fazia direto isso, eu sempre fui meio focado assim no atendimento, não tinha muita paciência para esse tipo de coisa, de vira latismo à brasileira. Puts, agora mudou de nome, é síndrome do miojo, né? Ah, boa, boa, né? É. Nelson Rodrigues, o Nelson Rodrigues e o Hilton Cordeiro. Para complementar aqui, a professora Patrícia é do nosso, é do grupo de pesquisa, né, do NEG, então, claro, e o catarinense, ela fechou ali, né, a pergunta dela, mas, na época que eu estava fechando minha, minha tese do doutorado, tentando ter os dados, os investimentos, das empresas aqui de Santa Catarina, eu consegui um dado, assim, de entrevista, você não consegue os dados de investimento deles, é verdade, mas, assim, um número que eu consegui fechar, que daí um falou, eu fui perguntando para os outros, mais ou menos isso, posso dizer? E daí todos disseram que sim, né, com quem eu falei, que aí não foram 3 milhões iniciais, tá, para investir, tá, sem contar com o valor da terra, né, exatamente. A grande maioria deles não eram propriedade de terra, né, nessas regiões, né, compraram, todos os outros. É, mais ou menos, desses investidores que tinham a terra, né, eles foram adquirindo a terra. Então, quem comprou o primeiro lá, né, o seu, o seu, de Lorde Preitas, comprou a terra num valor, né, infinitamente inferior a quem comprou em 2005, né, e daí eu consegui também uma coisa que agora, de cabeça, eu não lembro, né, esses valores dos hectares e tal, que foi, tipo, sei lá, aumentando 5, 6, 7, 10 vezes, né, com os investimentos. Então, Flávia, quando eles começaram a comprar, era em torno de 100 reais o, um hectare. Caramba. Então, todo esse investimento tá, né, também no preço desse vinho, né, porque você tem o imobilizado, né, e o imobilizado é o próprio vinho, né, porque nem todo vinho você vende no ano seguinte da safra, veja, no ano seguinte da safra, a grande maioria, quando é rápido, né, se não, vai ficar 3, 4 anos contigo, depois alguns mais, né, que há uma tendência também dos vinhos tintos, de Santa Catarina, né, de altitude serem vinhos, né, de uma média, de uma média, de um mercado mais pra frente também, né, então tudo isso tá no preço, né, e fora a escolha de mercado também que foi feita pela grande maioria dessa depo vinícola, né, que é de se posicionar num mercado mais médio pra alto, né, de precificação, também tem isso, né, que foi feito, né, mas eu queria pra gente ir fechando, eu acho, colocar algumas coisas, Wander, se quase 90%, né, do nosso vinho consumido é importado, por que que tem tanto investidor, né, acontecer? Porque pra mim é bastante, né, eu como uma mera servidora pública, acho bastante investimento no setor, né, nas novas regiões, principalmente, né, que é um super desafio, né, acabou de colocar aqui, né, uma nova região pra nós, né, então por que que acontece esse investimento, né, se a gente não tá concentrado no consumo nacional, né, se há tanto, é, tanto mito pra gente desmistificar, né, se há tanto paradigma pra quebrar ainda sobre o consumo e qualidade do nosso produto, né, o que que você, como pesquisador na área, tem pra... Eu acho que não é uma resposta, assim, única e simples, né, eu diria que sempre são vários fatores associados aí, né, a gente tem desde empresários ricos de outras áreas investindo, por exemplo, pra diversão, é o caso da Serra Catarinense, né, claro que ninguém tá queimando dinheiro, alguém um dia, todo mundo espera ter um retorno disso, ao mesmo tempo, há um potencial gigantesco de incremento no Brasil de consumo de vinho, seja nacional ou importado, quando a gente fala em consumo de 3 litros per capita, mas é mais, é mais certamente, porque a gente não contabiliza o vinho colonial produzido, aquele que a gente compra do vizinho, a gente não contabiliza o vinho contrabandeado, e o vinho que entra, é... Eu descobri um, com um importador essa semana, semana não, já fazem alguns dias, né, com um amigo aqui de Curitiba que tem uma importadora, ele foi franco comigo, ele me disse, Wander, todas as caixas de vinho de 12 vêm 18 garrafas dentro, todas, todas, todo vinho importado, gente, se isso não é contabilizado, eu falei, como assim? Se não, vem lá no container, vem separado aquilo que vai pra fiscalização e aquilo que vai ser pego pra fiscalizar, ninguém vai no container pra trás lá, ninguém vai ver isso, então, eu imagino que esse consumo seja aí de 4,5 até 5 litros per capita per capita ano, pelo menos eu e o Wilton tenho certeza que temos nos esforçado pra manter o consumo per capita elevado, a Flávia também. E eu acho enxergando esse potencial mesmo, tem gente que tá aí investindo, né, pra ter algum retorno econômico, embora eu brinque sempre que fazer vinho a melhor forma é de ficar milionário, né, Flávia? Principalmente se você for bilionário, né, a gente só vai perder dinheiro na produção. É brincadeira porque assim, é sempre investimento a longo prazo, tu bem falaste, antes que é 2, 3, 4, 5 anos, vinhos que às vezes ficam 10 anos aí entre barrica, garrafa, cave de maturação, né, eu gosto de olhar agora em termos econômicos para a expansão da viticultura da campanha gaúcha, onde a gente tem o hectare aí a 500, 600 mil, mil reais o hectare, disponibilidade de água, possibilidade de mecanização e depois de 10 anos de trabalho, mão de obra qualificada para poder atender a essa produção, seja no campo, seja na indústria, né, então, hoje se eu fosse investir, se eu fosse um desses catarinenses milionários que tem grana para investir no vinho, eu não pensaria em termos econômicos a campanha gaúcha, né, que reúne as condições assim, para trabalhar do ponto de vista racional, econômico, agora, beleza, valorização da paisagem, outro terroir, outro posicionamento de vinho, sem dúvida que as regiões catarinenses te oferecem tudo isso, mas são vinhos, digamos assim, vinho do dedo grosso, vinho de trabalho, vinho sofrido, né, vinho que tem que ter um manejo aí bastante criterioso, isso você não faz em larga escala, você só faz em pequena escala, então, eu acho que é esse somatório de fatores, mas com a potencialidade que o Brasil apresenta de crescimento de mercado, né, sim, e... Eu acho que exatamente, eu acho que exatamente essa questão do mercado consumidor e uma mudança de perspectiva cultural também, né, cada vez mais a gente está aprendendo sobre vinho, nós estamos criando uma nova cultura de vinho, então, pô, o cara pensa, será que eu vou pagar 50 reais uma garrafa e com 50 reais eu posso comprar várias garrafas de cerveja e me embebedar com cerveja? Hoje não, a gente está vendo, não, eu vou beber o vinho porque é uma coisa muito mais atraente do que ficar só enchendo a cara, né, então, essa cultura, a gente conhecer mais, aprender mais sobre vinho, eu acho que esse período que eu venho trabalhando nas aulas, assim, pô, a gente vai conversando com um monte de gente, vai criando essas confrarias, esses mecanismos que vão fortalecendo, né, é, vão fortalecendo a cultura, então, a gente aprende a valorizar o produto, pô, olha o vertiginoso crescimento das cervejas artesanais, pô, tem gente que se contenta com uma skol, mas eu não consigo mais beber skol, sabe, tem um amigo meu que disse que a gente vai afinando o bico, vai, tem um paladar, mas, um paladar melhorado e, consequentemente, vai procurando um produto para agradar esse paladar, então, é, a gente vê, surgindo regiões, você está falando do crescimento da campanha, o crescimento aqui em Santa Catarina, essa região das montanhas do sul de Minas, ali, os caras tem um potencial de terroir muito grande e está crescendo mesmo, e isso vai refletindo também nos nossos vinhos, aí, a Milena estava falando ali de que, ah, eu consigo vinho na Espanha, claro, nós também temos vinhos baratos, o pessoal estava falando ali agora que tem em Saint-Germain por 18 reais, esse vinho é ruim, ele é mal feito, ele tem grandes defeitos, não, está bem feitinho, está tranquilo, claro que é feito com quantidade de uvas enormes, os Almadém, o Almadém, eu acho por 18 aqui, só para 2019, 20, né, o problema é que muito brasileiro vai para lá e toma aqueles vinhos em caixinha e não conhece muito de vinho, acho que aquilo é bom por 2, 3 euros também, então é fácil, né, Mas é, Milena, a ideia é essa, se tu for pegar aquele vinho que você tomou lá na Espanha por 1, 2 euros, pô, 2 euros é um vinho enlouquecido, de bom, mas aqui a gente também tem isso, certo? Então, ah, qual é o custo da produção lá, tem que pensar em todos os elementos e quando a gente começa a valorizar o produto local, a gente também ajuda esses caras a crescerem e baixarem os custos deles, né? A gente tem uma, a primeira grande, a grande questão do custo de produção, ela está, na verdade, no fim, né, da produção que é o imposto, né, sobre o produto, né? Essa é outra piada, né? A bebida como alimento, né? Então, muitos desses países produtores que têm esse tipo de preço tão acessível, né? Na sua faixa inicial de preço de vinho, eles, o imposto é como alimento o vinho, né? Então, é o mesmo imposto da banana, tá? então, é completamente diferente do imposto aqui, né? Sim. E a gente tem um caminho para isso aqui no Brasil, eu acho pouco provável, porque essa discussão é grande, é uma grande discussão, uma grande batalha dos produtores, mas acho pouco provável a gente chegar num nível de imposto desse tipo, né? Por questões culturais também, né? Eu acho, e daí como hoje a gente tem as questões, né? Da diminuição do consumo da bebida alcoólica, né? Como uma tendência de consumo, né? De alimentos e bebidas, isso fortalece que o imposto continue mais alto, né? Então, a tradição, né? Nesse imposto não vai ser quebrada com essa nova tendência de consumo mundial. Outra coisa é que o olhar desses países produtores, né? Os principais produtores para um mercado consumidor como o nosso é enorme e eles vão tentar nos abraçar com todos os seus tipos de produtos, né? Porque nós somos consumidor do vinho importado, né? No país deles o consumo do vinho está diminuindo e no nosso está aumentando. Então, essa competitividade também é muito significativa para toda essa cadeia, né? Como a gente está discutindo, né? Mas daí eu queria puxar de novo para o enoturismo, né? A questão de como que a vinícola, né? Pode valorizar, então, o seu próprio produto, né? Como que, quais são os mecanismos que ela vai, que ela está usando, como você colocou, vários artifícios, né? Para atrair esse consumidor, mas ao mesmo tempo para atrair o turista que não é consumidor, né? Porque a gente fala que há o grande percentual no turista que não é bebedor de vinho necessariamente, né? Então, como fazer essa mescla, né? E daí a nossa ideia, né? Enquanto trabalho no NEG é justamente valorizar os outros produtos da região, né? Então, você falou do suco, por exemplo, então, diversificar a sua produção na produção do suco, você enquanto produtor de vinho, ou ter um parceiro que faça isso, né? Ou ter o parceiro São Joaquim, produtor de suco de maçã, produtor de maçã, então, ter isso disponível para esse turista que não bebe o vinho e está ali junto com o bebedor de vinho, né? Então, é essa junção, esse mecanismo para trabalhar essa atração, né? Mas eu tenho uma pergunta bem específica, Wander, se você tem algum palpite ou um esclarecimento para mim. Não é um erro das vinícolas de não venderem na sua propriedade o vinho ou no seu site o seu melhor preço? Porque eu encontro muito o preço daquele vinho mais barato em outros lugares, não na vinícola e não no site da vinícola. É, é um... É sempre um um problema. Todo turista acha que vai encontrar o vinho mais barato, né? Na vinícola. Como muitas, assim, tem um comércio regional, ela não pode ficar competindo com o seu parceiro de venda, né? E matando o cara que está aí do restaurante, da loja de vinhos, esse parceiro. Porque, se você bota um preço melhor, o cara vai querer te comprar mesmo de fora, não sendo enoturista, mesmo sendo aquele consumidor, digamos que eu esteja ali em Santa Catarina, o cara liga de Minas, ah, mas... Não, é difícil de dizer, não, esse preço é só aqui no varejo, tal, 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 né? Então, as vinícolas, em geral, preferem trabalhar com o mesmo preço, né? Ou deixam até livre, às vezes, para o ponto de venda lá, né? Lá para a ponta, fazer as suas promoções dentro de uma escala, assim, né? Ah, é 10%, 20%, 15%. A vinícola, em geral, oferece vantagens, assim, na logística, eu te dou frete na compra da caixa, ou em maior volume, ali no local, te oferece alguma coisa, assim, e não é só no vinho, tá? Como, por exemplo, lá em Carlos Barbosa tem o varejo da Tramontina, que recebe muito turista, né? A Tramontina trabalha turismo já há muito tempo. O turista também acha que vai lá e vai encontrar os produtos da Tramontina mais baratos, mas não, não é mais barato nem do que as próprias lojas da Tramontina espalhadas no país, né? Então, fora daqui, também é assim, você, a vinícola prefere, então, por exemplo, pegar aqueles produtos que já esgotaram a venda comercial e ter só ali, como exclusividade, alguns vinhos reservas, algumas coisas que você só vai encontrar ali no varejo, né? E que já não estão mais disponíveis para a gôndola do supermercado, para a loja, né? E se fizer o contrário, ela vai queimar o seu distribuidor, ela vai queimar o seu canal de distribuição. Então, é uma realidade aí meio conflituosa sempre de lidar, né? E explicar para o turista esse tipo de coisa. Tem que oferecer, eu acho, outras vantagens, assim, na embalagem cultural, vamos chamar assim, naquilo que está envolto aí no vinho, uma eficiência de logística, preço de frete, ou no volume, daí um desconto, ou até flexibilizar mesmo o pagamento. Eu aproveito para fazer essa pergunta, porque talvez seja uma questão que muita gente tenha também, né? Então, é muito bom a gente também falar dessa questão da distribuição, né? Apesar que já naquela fase minha lá do doutorado, a vinícola de... o Világio Grande, lá de Água Doce, né? Caçador, Água Doce, eles, na época, diziam que 40% da venda deles era direta, né? Já era lá na verdade. E que é outra questão, assim, eu acho que pega um pouco de tudo que a gente está falando, né? Eu sempre fiquei muito surpresa com os dados do Grando, né? O número de visitantes, esse percentual de venda já naquele momento, né? Que a gente ainda tinha muito essa referência dos 20% da venda direta na vinícola, né? E, na verdade, quando você se instala, né? Meio isolado, você tem a impressão, poxa, isso aqui, o cara vai... Pra que que montou esse troço aqui, cara? Não tem nada aqui, mas justamente por isso, né? Que ele atrai, porque ele está numa região que você tem um poder aquisitivo, né? E aí, as pessoas saírem dirigindo o carro 100 quilômetros, 150, ok, normal, vou ficar andando de carro na cidade? Então, não, vou mais, vou na estrada e faço horas de passeando de carro numa estrada e vou para um lugar, bebo um vinho e tal, minhas crianças correm no gramado, né? Então, é impressionante porque ele consegue ter, né, um fluxo turístico semanal lá, né? Claro, concentração no final de semana e naquela época durante a semana muito assim, só para a venda mesmo. A pessoa ia para a caçadora, a trabalho, a negócio, ia lá na avenida para fazer a compra. Isso está a 50 quilômetros dos tempos de caçador, tá? E a pessoa ia, ah, vou fazer a compra de caixas, de vinho, né? E pronto, né? Então, era uma venda muito fácil, né? Então, o exemplo deles é bem significativo para trazer quão é importante o novo produtor pensar na estrutura de enoturismo, né? Pensar nesses mecanismos, nos atrativos que ele pode criar, né? Então, quanto mais atrativo aquela propriedade tiver, mais ele vai conseguir trazer dessas famílias, né? Você tem a questão de não ter espaço para criança, né? Daí, puxando para a hotelaria, né? Que a gente está aqui na aula da hotelaria, muita pousada, muito hotel que se instala em região produtora é para casais, né? Elas são super legais, muito legais, mas é só para casais. Aí, a pessoa tem um filho e não tem como ir, né? Quando eu não tinha filho, eu pensava, que legal, bem tranquilo, não vai ter criança. Mas agora que eu tenho filho, eu penso, pô, mas que sacanagem. Muda a lógica. Quem quer continuar tendo sua vida, ele pode ir, né? A vinícola faz a sua hospedagem e não pode ter criança hospedada naquele meio de hospedagem, né? E não pensar como criar os espaços da criança naquele universo, né? Exato. Foi bem interessante essa colocação tua, né? Porque eu já comecei a fazer esse discurso, né? Desde que sou mãe. Para tudo. E eu acho que a gente precisa usar a distância como uma vantagem competitiva usando outros atributos, por exemplo, uma interpretação da paisagem, contando uma história ao longo do caminho. Olha o trabalho de rodoviário que faz a Argentina, por exemplo, né? Nas regiões de turismo. Pô, você tem um ônibus de 15 em 15 minutos saindo do centro de Mendoza. Tem três empresas que operam, né? E que fazem. Você não precisa se preocupar com dirigir com o carro, você pode ir. Uma delas faz toda uma degustação no ônibus já, já vai antecipando todo o processo, assim, né? O turista já chega pronto no destino só para passar o cartão. Então, é... Tem que pensar, assim, estratégias para usar essa distância como vantagem, usar a favor, e não só o discurso do não, nós estamos longe, precisamos do asfalto até a porta, é culpa do prefeito, sabe? O mundo já mostrou que não é assim, né? Ó Rioja, o ônibus da Rioja, sucesso total. Enfim, tem para onde olhar, né? para pensar nessas estratégias, assim, de melhoria do conjunto da experiência, né? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Podem abrir o microfone, também, se não quiserem escrever, se tem a vontade. Alguma outra professora, professor que esteja aqui, que gostaria de falar, também? O Wilton comentou antes de afinar o bico, né? A gente vai melhorando o paladar, mas todas as pesquisas também, mesmo no campo da alimentação, falam que saudabilidade e bem-estar é sempre um caminho sem volta. Né? É, eu anotei várias frasezinhas aqui, tuas, para as minhas ideias, porque, coisas que eu falo, mas você já trouxe dos seus estudos, a questão de vender o enoturismo, vender uma experiência territorial, né? Essa questão do modelo produtivo, eu falava sem uma propriedade assim tão acadêmica, científica, como tu disse, né? Que é, dessa questão mesmo de quando vinha uma pomódia, o turismo é assim, né? É impessoal, né? Ele tende a isso, não é bem a minha preferência, nem enquanto, acho que nem enquanto pesquisadora, nem enquanto consumidora, né? Eu gosto da proximidade, né? Então, desse produtor que está envolvido, a família está envolvida, ou o enólogo é muito próximo, né? Então, quando você está ali enquanto turista, você tem essa relação, né? Vamos dizer, verdadeira, né? Da onde saiu esse produto, né? Não é um discurso pronto, né? Eu costumo brincar que esse modelo produtivo do commodities que tu falou é um pouco um telemarketing, assim, né? Na apresentação daquela vinícola, a gente que ela te apresenta e mostra, e a própria degustação é tudo muito decorado, parece que para todo mundo a fala é bem, bem igual. Claro que o nosso discurso torna-se repetitivo, é óbvio, né? Força de falar várias vezes a mesma coisa é inevitável, mas tirem pessoalidade, né? É uma coisa que eu digo da minha área de serviços, né? Use o seu, né? Ser para ser o atendente, né? Então, use o seu Flávio, o seu Bander para receber aquele grupo de turistas dentro do contexto daquela vinícola, mas não deixe de ser a quem você é e se relacionar de verdade com aquela pessoa, né? Então, esse modelo do menor, do produtor próximo do turista, eu acho super interessante, eu acho muito mais, acho que ele constrói muito mais a relação de consumo, né? E valorização do que é esse produto, como esse produto é feito, da importância do homem na terra, do homem no... do produtor rural, do produtor... local, né? Eu acho que ele traz esse valor, né? Que é a base do que a gente queria discutir hoje, né? E a escala, né? A pequena escala que, em geral, para todos os produtos é sempre um diferencial, assim, né? Mais do que qualquer até certificação da produção orgânica, não sei o quê, ebidinâmica, lá, 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 lá. É a pequena escala, né? Sim. Muito menos impactante. Mas, assim, ó, eu tenho um exemplo muito legal, que é as visitas no Vale dos Vinhedos, e, assim, ó, sempre que eu fui na Miolo, eu nunca encontrei um Miolo lá. Certo? E aí, quando tu vai na Casa Valduga, e aí eu comparo a Valduga e o Miolo, tem o mesmo peso de tamanho, de sistema de distribuição e tudo mais. Eventualmente, você encontrava os Valduga lá, os primos de Wander. Os Joares lá, o João. É, o João, pô, eles... E, assim, ó, ele vê um grupo, ele não deixa passar, ele não disfarça que ele é o dono da empresa. Não, ele vai lá conversar com o pessoal, explica da empresa, da árvore que caiu na casa dele. Então, tendo o mesmo peso as duas empresas, você consegue sentir mais o familiar da Valduga do que da Miolo. E a gente tem exemplos aqui em Santa Catarina muito interessantes também de empresas que não têm esse tamanho de uma Miolo, mas que conseguem ter um discurso industrial que acaba até meio que... Você visita uma vez, a segunda vez, você já não vai mais. Tem outras que você já conhece, você sabe de cor e salteado o discurso do cara, mas você quer ir lá até para rever essa pessoa que você até quer um vínculo de amizade com a empresa. isso é legal, né? E em determinado momento os iníquos precisam analisar essa situação de criar esse vínculo com o turista, o consumidor deles, né? Exato. É por aí. Aproveitando que eu estou falando aqui, Wander, um grande abraço, Flávio, um beijão, eu tenho que me mandar, tenho que fazer uma boquinha agora, porque daqui a pouco eu tenho outra aula. Tá bom. Valeu, Wander, um abração. Um abraço para vocês. Obrigado. Foi uma vivência muito legal estar aqui com vocês hoje. Tchau, tchau. Obrigado, abração. Galera, tchau. Até semana que vem. Eu ia na hora aqui, o papo está muito bom, né? A gente ficava horas aqui conversando sobre esse tema. Eu só acho um defeito nessa história toda. Eu só vejo um defeito. Não tem vinho, Wander. Não tem vinho. Infarto aqui com a garrafa d'água. Não deixa para a noite hoje. Uma próxima vez a gente marca de noite esse fim de tarde, essa conversa, né? Verdade, verdade. Muito bem. Uma coisa, Wander, para encerrar. Eu só agradecer a vocês e a gente está à disposição. Pessoal, se alguém tiver interesse em fazer mestrado, a gente está com o processo seletivo aberto. Esse ano é tudo virtual no turismo. Acabo que na área da alimentação, no turismo e tal, eu oriento. Acho que talvez a Clarice aí como co-orientadora. Tenha uma olhadinha lá, se tiver interesse aí. A gente não está tão longe aí, né? Para fazer isso. Nós temos aqui os alunos, alguns estão em final de curso, né? Da gastronomia, mas da hotelaria estão da terceira fase ainda. Quero agradecer, então, a presença de todos os alunos, os professores que vieram para a palestra, nossos colegas do NEG, o Wilton. Agradecer muito, Wander, pela palestra, por todos os conhecimentos que você trouxe, dados para a gente. E deixar, então, para os alunos aqui da disciplina de alimentos e bebidas da hotelaria, que na semana que vem tem vinho. A aula é com degustação, né? Com a professora Fabiana conduzindo uma busca de harmonização, então, justamente, de valorizar o produtor local, não só o produtor de vinhos, né? Mas também o produtor de queijos, daí a gente vai trazer queijo serrano e mais alguns, mais um mel de bracatinga e um, e a jabuticaba, através do creme de jabuticaba, desenvolvido pelo NEG, né? Para a gente continuar essa conversa através dessa oficina de degustação. Muito obrigada. Muito bem. Boa tarde para todos e bom almoço. Valeu, gente. Um abraço. Até mais.